Com um novo recorde em 24 horas, o Brasil superou mais uma triste marca. Já são mais de 30 mil mortes por coronavírus no país, segundo dados atualizados pelo Ministério da Saúde, em 2 de junho de 2020. Foram 1.262 óbitos registrados desde o dia anterior, aumentando o número total para 31.199 mortes. Com 28.936 casos registrados nas últimas 24 horas, o país agora tem, no total, 555.383 casos confirmados de covid-19. O estado de São Paulo também teve recorde de casos e mortes por covid-19. Foram 327 óbitos e 6.999 infectados nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, o estado já registrou 7.994 mortes e 118.296 casos da doença. Legenda Adriana Zanotto